Música Fechou o destaque, o cartão bloqueado Que o D.O.B. esqueceu sua senha eletrônica Norma vai ter que cortar os seus gastos Humberto ainda tem uma vaga lembrança Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Bebino, amedronta, esposa e os filhos Humberto ainda dorme naquele cubículo Pico só come fritura e gordura Arcanjo é um coço de super conflitos Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Cristiano acumula quase todas as mágoas Oswaldo odeia os direitos humanos Barreto acredita na pena de morte Ana tem gelo no coração Marta é um poço de melancolia Nora namora um homem casado Esmenina aguarda seus lindos retores Cruz que só vivem no grado Van Cleef, ex-astro do cinema pornô Lolita, ex-rainha dos shows de sexo ao vivo Brodowski, ex-produtor de filmes da boca do lixo Angeli, ex-cartulista, pouco e deplorável O piratã está preso ao passado Carlos vai ter que ir pra uma casa menor Perilo coleciona, lasca as piunha E acha tudo no jeito Calúnias sociais, seus tipos bacanas Mundas e caras da República dos Bananas Floriano nunca recebe convites Pagana não entendeu a pergunta Choco levou uns tapas do namorado E o velho Vesúvio parece com Deus O velho Vesúvio parece com Deus O velho Vesúvio parece com Deus